Essa casa vem passando de mãos e mãos, sempre pelas mãos femininas. Depois vem para as mãos do Brigadeiro Tobias, o Rafael Tobias e a Aguiar. Não podemos deixar de citar a Dona Domitila, Domitila de Castro Cantimelo, a famosa Marquesa de Santos. Ela foi hóspede dessa casa, quando da oficialização do casamento dela com o Rafael Tobias e a Aguiar. Isso na época da Revolução Liberal, em 1842. Então ela é considerada a nossa maior hóspede, a hóspede ilustre do casarão. Esse é o seu Quinzinho de Barros, que dá nome ao parque. O último morador dessa casa foi prefeito de Sorocaba, inclusive. Uma pessoa bastante generosa, porque deixar um espaço desse para a população não é qualquer um que tem esse coração, vamos dizer assim. O Parque Quinzinho de Barros abriga um zoológico, que é um dos mais importantes do Brasil em termos de conservação e reprodução da vida animal. O Parque Quinzinho de Barros abriga um zoológico, que é um dos mais importantes do Brasil em termos de conservação. O Parque Quinzinho de Barros abriga um zoológico, que é um dos mais importantes do Brasil em termos de conservação. O Parque Quinzão de Barros abriga um zoológico, que é um dos mais importantes do Brasil em termos de conservação. O Parque Quinzão de Barros abriga um zoológico, que é um dos mais importantes do Brasil em termos de conservação. O Parque Quinzão de Barros abriga um zoológico, que é um dos mais importantes do Brasil em termos de conservação. E um dos mais importantes do Brasil em termos de conservação e um dos mais importantes do Brasil em termos de conservação. Obrigado.